Oi, pessoal! Eu me chamo Rose do canal Artes em Crochê by Rose e hoje eu venho com a produção de uma peça maravilhosa. E esse vídeo é o vídeo da hashtag troca de agulhas, tá, pessoal? Como eu já disse a vocês, nós temos um encontro marcado aqui todos os sábados ao meio-dia, tá? Eu vou tá falando o nome da idealizadora, é a Gleice Kelly Crochê, e as participantes é a Weaslea do Ateliê Arte Crochê, a Joy do Joy Crochetando e a Diene do Diene Crochê. Eu vou tá deixando o link delas aqui na descrição pra vocês estarem indo lá ver as lindezas que elas fizeram. E caso você queira participar, venha com a gente participar dessa hashtag maravilhosa. Então, pessoal, eu fiz uma peça aqui que demorou uns dias, né, vários dias, pra mim tá fazendo. É uma peça grande, tá? Eu vou tá pesando aqui pra mostrar a vocês. Eu vou tá colocando essa basezinha aqui, porque dá um apoio melhor pra tá pesando a minha peça. É uma peça grandinha, vamos ver o peso dela, ó. 777 gramas, tá? E minha peça não foi feita no fio 6, porque o propósito da hashtag troca de agulhas é trocar o material, né, a gente tá utilizando outros tipos de fios, outros tipos de linhas, artesanatos diferentes, e no caso você faça, participe com a gente. Pessoal, aqui é um trilho de mesa, tá? Esse aqui é o trilho de mesa primavera. Vejam só, eu vou tirar assim, deixar só em uma camada, porque ele é bem grande, tá? Pra mim, tá mostrando a vocês, ó. Vejam só como ele é. Vou mostrar assim, ó. Ele é em crochê filé, pessoal. Foi a primeira vez que eu fiz esse tipo de peça, ó. Tá um pouquinho amassadinha aqui nas pontas, porque tava dobradinha. Mas quando a linha, ela fica bem certinha, tá, ó? Ela tem esses desenhos aqui, ó, de flores. Deixa eu botar assim, ó. Pra vocês verem. Aí, ela vai descendo os raminhos. Vejam só. Ficou linda. Ela é bem grande, tá, pessoal? Bem grande. Aí, vai crescendo aí, sempre vai mudando os raminhos de lado. Tem aula dessa peça, tá? Não é aqui do canal. Eu vou tá deixando o link aqui na descrição, pra vocês estarem vendo. Na videoaula, essa videoaula, ela explica super bem, pessoal. Super bem. É muito tranquilo, né? Mas, não é uma peça que você vai fazer tão rápido. Por quê? Porque ela é uma peça que não é repetição. Carreira a carreira tem modificação de contagem de pontos, tá? Então, é uma peça que a gente tem que tá assistindo a aula e pausando. Assistindo a aula e pausando. Então, essa peça, assim, dificuldade ela não tem. Ela é uma peça mega fácil. Muito, muito fácil. Mas, o trabalho que ela dá é esse, assim, principalmente. Porque a gente faz uma carreira, tem que estar pausando, parte a parte. Pra gente fazer direitinho. Porque crochê filé, se a gente errar, ele já dá um erro na contagem seguinte. Não bate direitinho, tá? Na videoaula, ela faz com linha Anne, se eu não me engano. Fica bem pequenininho, pessoal. Bem pequenininho mesmo. Eu fiz no fio 4, tá? Então, já ficou um tamanho bom. E aqui, vocês podem fazer o tamanho que vocês desejarem, né? A videoaula é dividida em 4 partes. E na terceira parte, ela explica as repetições que vocês podem fazer, né? Volta o seu número pra terceiro vídeo. E faz a quantidade. Então, eu dobrei o tamanho que ela falou lá na terceira parte. Pra poder ficar bem grande. Que minha cliente queria bem grande. Que é pra mesa de 6 cadeiras. Ainda passou do tamanho, né? Porque não pode deixar o desenho inacabado. Tem que finalizar a flor. E na quarta parte da aula, ela finaliza, tá? Na videoaula, não é esse bico aqui. Mas esse aqui é um bico bem simplesinho, ó. Eu fiz 5 pontos baixos. Fiz 5 correntinhas. Pulando 4 de base. Eu fiz pra ficar bem esticadinho, tá? Eu pulei 4 de base e fiz no quinto. Por quê? Porque eu não queria que ficasse muito soltinho o bico, né? Porque é uma peça retangular. Eu não queria peça soltinha, assim. Eu queria que ficasse bem justinho. Na videoaula, ela faz, se eu não me engano, ponto tombadinho. Tá? Esse aqui, eu fiz assim as alcinhas. Depois, eu fiz dentro de cada alcinha 5 pontos altos. Um picô e 5 pontos altos. E no terceiro ponto baixo, que é o do meio. Dos meus 5 pontos baixos, eu prendi com um ponto baixo. Tá? Eu fiz assim. Aqui na curva, eu não coloquei. Eu deixei só de ponto baixo, porque eu queria pontudinho mesmo, assim. Eu não queria ficar, assim, com esse detalhe aqui. Tá? A princípio, eu nem ia colocar. Nessa parte menor aqui, eu nem ia colocar bico. A princípio, eu ia deixar só o bico, só na lateral. Mas, eu optei por estar colocando pra ficar com um detalhezinho vermelho. Que a minha cliente pediu. Um detalhezinho vermelho pra não ficar todo branco. Tá, pessoal? Ficou lindo. Demorei uns dias pra estar confeccionando. Não fiz só ela, né? Eu fui intercalando com outras produções. Porque, como é uma peça um pouquinho mais cansativa, na questão de estar assistindo aula e pausando, assistindo aula e pausando. Então, eu não quis ficar só nela, né? Então, eu fiz ela e fui fazendo outras produções. Tá, pessoal? É maravilhoso. Então, o tamanho que ela ficou, ela ficou medindo dois metros de comprimento. Tá? Ficou medindo dois metros de comprimento por cinquenta e cinco de largura. Minha cliente, ela disse que não queria um caminho de mesa estreitinho. Então, vejam só. Aqui, minha mesa é de quatro cadeiras, né? Mas, vejam que ela fica sobrando uma quantidadezinha legal, né? Dos dois lados. Mas, não fica aquele caminho de mesa bem estreitinho, assim, no meio. Né? Minha cliente, ela pediu o maiorzinho. A princípio, minha cliente tinha pedido de, pelo menos, um metro e sessenta, um metro e setenta. Mas, ela disse que se caísse um pouco da mesa, não teria problema, porque ela gosta. E eu disse a ela que não bateria exatamente um metro e cinquenta, um metro e sessenta, né? Que ela pediu, por causa do desenho da flor, né? Aí, eu disse a ela, vai passar um pouquinho. Ela disse, não, não tem problema. Essa minha cliente, ela pediu dois caminhos de mesa. O outro é em outro modelo, tá? Aqui, em breve, eu vou trazer pra vocês, mas eu ainda vou começar. Ele tem que medir também, pelo menos, um metro e setenta. Mas, eu não sei exatamente se vai bater um metro e setenta, ou dois metros, não sei. Mas, é um modelo completamente diferente desse aqui. Tá, pessoal? O valor de venda, minha cliente, ela é uma cliente muito boa, tá? Ela pediu esse caminho de mesa, o outro, e mais outras coisas que eu tinha na pronta entrega. Então, esse caminho de mesa, eu fiz pra ela por cento e quarenta reais, tá? Porque ela pegou outras coisas. Mas, se eu fosse fazer pra outra pessoa, eu cobraria cento e sessenta reais. Porque ele ficou com dois metros, né? Ele é feito no fio quatro, então, não é uma peça que cresce rápido. Cresce devagarzinho, né? Eu trabalhei com a agulha número três, tá, pessoal? Trabalhei com a agulha número três. A contagem de pontos, eu segui exatamente como a videoaula, né? A largura, dependendo do seu ponto, vai girar em torno de cinquenta a cinquenta e cinco centímetros, se você for fazer no fio quatro. No fio seis, eu acredito que ficaria muito grosseiro, porque é crochê filé. Então, eu acredito que no fio seis ficaria bem grosseirinho. A não ser que você goste de uma peça mais rústica, né? E o comprimento, só é você seguir lá, se você quiser o tamanho que ela explica lá, ele vai ficar bem menor. Eu dobrei a medida que ela falou, tá? Então, eu acredito que se fizer seguir na videoaula dela, eu acredito que fica com um metro, um metro e pouquinho, tá? Mas eu dobrei porque minha cliente queria maior. Tá, pessoal? Vejam só, ficou maravilhoso, maravilhoso. Então, pessoal, esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, se inscrevam, deixem o like e até o próximo video.